Bom dia pessoal, olha pra vocês verem, vim alimentar meus feixes agora em uma surpresa aqui, uma surpresa meio desagradável e inusitada ao mesmo tempo Olha pra vocês verem aonde que meu cascudo, onde que meu cascudo foi parar, olha aqui, olha pra vocês verem aonde que meu cascudo foi parar Tô tentando tirar ele aqui, mas tá difícil, ó, tá vendo pessoal? Eu vou retirar esse tampão aqui, tomara que não esteja colado Pra mim ver se eu consigo remover o cascudo daqui, não tá querendo sair não, ó Olha aqui pessoal, ver se eu consigo tirar ele aqui Nossa, não sei nem o que eu vou fazer não Olha, que pena pessoal, opa, opa Nossa, tô com medo de matar ele Olha, vamos mostrar aqui É que eu vou ter que desligar pessoal, desligar o funcionamento da bomba, vem depois que a água baixar ali, ver se eu consigo tirar ele Olha que que eu vou fazer ali A medida que a água for baixando, vem ele, nossa pessoal, em tempo dele morrer, olha Que bonito, ó Não tá aqui pessoal Tá dando pra ver direitinho? Eu conseguindo remover ele daqui pessoal, eu vou ter, ó, tá vendo? Eu vou ter que tampar esse buraco pra não acontecer de novo Nossa, tá até machucando ele aqui já, olha Esse negócio de rosca aqui pessoal, eu vou tentando fazer assim A ver se eu consigo tirar ele Tá vendo? Tá vendo? Se eu consigo tirar ele, vou tirar ele aqui Esse buraco daqui Eu vou retirar o frange Pode ficar filmando Dá uma pausa Vamos ver se facilita alguma coisa Pessoal, mas eu estou achando Estou achando que não vai facilitar não Vou remover o frange Vou ficar sem água Olha pessoal Olha que pena Ai pessoal, ele saiu Agora eu vou soltar ele de novo Meu cascudinho Que beleza Olha Coloquei ele pequenininho aqui pessoal Coisa mais linda Olha Vamos ver como está a situação dele Ele foi embora Comecei pessoal Um abração Aí pessoal Para entampar o buraco aqui Vou pegar um pedaço de saco de cebola Fazer uma bucha E enfiar aqui dentro Aí cabe o problema Vamos ver o tamanho O tamanho da bucha Um pedaço de saco de cebola Que não entra mais piso aqui dentro Um pedacinho só dá Um pedaço de saco de cebola Tampando o buraco aqui pessoal Já vou fazer E já vou colocar A bomba para funcionar Para não fazer covardia com os pichos Para não fazer covardia com os pichos